Palavras do técnico Paulo Pessolano, nenhum atleta é maior do que o Cruzeiro, ele não é maior que o Cruzeiro. Por isso, quem começa a querer fazer gracinha, carinha de mal, Felipe, não joga, não trabalha na filosofia do Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Cruzeiro é maior que qualquer um que está lá hoje. E isso é importante, o Paulo Pessolano, nesses dias de 50 jogos dele, ele ressaltar isso. Agora, antes de você dar o recado, só para levantar aqui um comentário, concordo com você que nenhum jogador é maior que o clube, eu acho que em qualquer tipo de esfera, qualquer clube, em qualquer lugar. Agora, Alê, se o Pessolano estivesse dirigindo o Cruzeiro em uma Série A, com muito medalhão, tentar, ele é um cara que se impõe muito bem, inclusive, com muita educação no trabalho. Ele teria dificuldade? Ele não sabe, ele nunca teve essa experiência. O Pessolano, embora seja muito competente, está fazendo um trabalho maravilhoso, ele nunca dirigiu uma equipe com vários medalhões, com jogadores, inclusive... O velho malão, né? É, ele não teve essa experiência ainda, né? Então, acho que nem ele sabe como ele iria reagir. Mas também, pelo que tudo indica, não será o perfil do Cruzeiro para o ano que vem na Série A. Será mais ou menos ali, eu estou imaginando, seja mais ou menos como é o Lincoln. Um jogador que já atuou em outro grande clube, que já tem uma rodagem, inclusive, internacional, já jogou grandes jogos, tem qualidade técnica, porém jovem e com fome. Eu acho que deve ser mais ou menos esse perfil. A informação que eu tenho é que os jogadores mais veteranos, eles só ficam se forem absolutamente imprescindíveis. Eles falam assim, olha, o time não vai ser o mesmo se esse cara sair. E a ideia é trabalhar como, por exemplo, eu acho que o exemplo que o Cruzeiro tenta seguir para o ano que vem é do Bragantino, time que disputou a Libertadores nesse ano, que não corre risco de nenhum de rebaixamento, briga. Já brigou com mais intensidade, com mais força, mas briga sempre ali na parte de cima da tabela, em que tem no time titular, basicamente, três jogadores acima de 25 anos. Mas você tem um time bem competitivo e já pensando, evidentemente, na próxima... O Cruzeiro passou de fase no videogame. E agora ele vai para uma fase mais difícil e assim por diante.